Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe no... Hoje é o jato que tá atacando, presta atenção, sabe quem é meu artefato Oh aliado, lima comigo, sai de lado, vai vendo que aqui eu já causo um estrago A F-19, close interlinguado, vai vendo você cair na margem Sabe que seu rap é viagem, com certeza eu te chego com mais vantagem Rival de vá, eu faço o meu som, solo é tipo grego e hoje eu vim pra arrancar a cabeça de Apolo Aê, cê tá ligado, é tipo Deus, mas cê sabe parceiro que hoje o A-F-19 se fudeu Até dizem, tá cheio do flow, mas cê tá ligado que com você, grego, acabou Porque cê tá ligado, entra em coma, é tipo grego e hoje eu vim matar o César em própria Roma Olha o que ele fala, até dizem, tá cheio do flow, a pergunta é quando quiser encaixou Bagulho que é louco e eu vou até com show, sabe que sua rima com certeza tá no slow E pode vá, reto é compromisso, eu sempre encaixei no flow, até porque eu te ensinei a fazer isso Aê, cê tem que ir a respeitar, cê tá ligado, barça, essa vida marginalizar Cala a boca aí, eu vacilão, se eu tivesse aprendido com você eu ia rima pão com mão Porque você é um MC ruim, não tá no meu nível, quer rimar comigo, te spam no ânimo batido Porque cê tá ligado, cê é meu freguês, mão com mão, cê já perdeu mais de um milhão de vezes Mas cê tá ligado, não foi na central, mas cê tá ligado que hoje cê encontrou seu estado final E pode vá, grego chega assim, o cara é meu irmão e na batalha eu vim pra cê caim Porque hoje cê morre, aí seu vacilão, não adianta, parça, que hoje cê não passa seu pela Aí cê tá ligado, a rima nunca é singela, porque esse bosta que nunca pisou aqui na favela Aí eu tenho que explicar, essa fita acabou a irmandade e hoje eu vim pra te matar Cala a boca, chapa, não desvereça, pisar na favela é o contrário, aqui eu piso na cabeça Na sua, sabe que a verdade aqui flutua, com certeza trazendo a verdade que é da rua Porque cê não é MC, eu não sou a Abel, mas com certeza você vai caindo aqui Vai vendo que eu chego uma pesado, fazendo rap bolado, no improvisado, cê fica calado Bade pra parceiro, te espanco e é agora, dou uns tapas na sua cara pra ver se tem umas ideia da hora Mas nunca vem, é uma do bem, e o Alan é tipo a cubo e o cê hoje vira refém Refém não, eu falo assim, tapéu caralho, cê não é louco, nem de chega perto de mim Cê sabe qual ano é que é, o guna que é mais estreito, com certeza chega perto é soco, não sei o que O x-style chega em planitude, ele paga de machão, mas nunca teve uma atitude Aê, cê tá ligado, é difícil, seu bela, então a rima chega e nunca que ela é singela Quer falar de atitude, pode par, primeiro MC que eu vejo compondo letra deitado no sofá Entende o que eu falo, eu vou é te espancar, MC de verdade, como só o becar Pela ordem, que eu nem lembro qual que era Vocês votam, barulho para grego Cês tão sensacionais Barulho para a F-19 A F-19